Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Rosa e esse é um canal de costura criativa e aqui eu te ensino um passo a passo novo todos os dias. O passo a passo de hoje é esse lugar americano. É um lugar americano para viagem, mas utilizado para quem leva um arbítrio para o serviço ou alguma coisa do tipo. Eu vou abrir ele para vocês verem como que ele fica. É uma peça muito útil, muito fácil de fazer também. Aqui ele tem um lugar para você colocar os talheres, três divisões para você colocar aqui. E quando você abre essa parte, já fica um lugar para você colocar o seu copo e aqui a sua marmita. Então se você não quiser carregar a marmitinha, se você for utilizar para almoçar, fica dessa forma. É uma peça muito fácil de fazer, rápida, que eu tenho certeza que você vai fazer várias aí no seu ateliê e vai vender bastante, que é uma peça para você ganhar dinheiro. Olha só como que ele é fácil de utilizar. Acabou de utilizar, guarda aqui os seus talheres, guarda, fecha e enrola. É muito fácil gente, essa peça não tem viés, então todo mundo vai conseguir fazer. Você pode utilizar tricoline, sárgia, o tecido que você quiser para fazer essa peça. É uma peça muito prática e muito vendada. Então eu espero que vocês gostem bastante do passo a passo de hoje. Então vamos lá? Novamente para vocês, de uma forma mais de perto, para vocês verem os detalhes dessa peça. Vou abrir ela toda. É dessa forma que a sua cliente vai utilizar. Ela abre, coloque seu copo nesta parte, seu prato, ou mesmo a sua narmitinha, né, para você carregar. E aqui estão os seus talheres. E assista o vídeo até o final, que no final eu vou te mostrar a demonstração de como você vai mostrar ela para a sua cliente. Para fazer o nosso lugar americano com o porta-talheres, nós vamos precisar das seguintes medidas. Para o porta-talheres, eu vou colocar um recorte, medindo 16,5 cm de largura por 21 de altura. Para a tampinha dele, que vai servir também como porta-copos, eu vou cortar duas vezes, medindo 16,5 cm por 12. E para o corpo do nosso jogo americano, eu vou medir 35 por 45. E vou medir também uma faixinha medindo 45 de largura por 3 de altura. A gente vai fazer ela virar uma faixinha bem estreita para amarrar na hora que a gente enrolar esse nosso lugar americano. Você pode utilizar qualquer tecido para fazer esse lugar americano. Aqui eu estou utilizando a sarja, mas você pode utilizar o tricoline também, qualquer tecido que você tiver. Esse daqui eu vou estruturar ele, eu coloquei aqui o nylon acoplado, mas se você não tiver nylon acoplado, você pode colocar o feltro ou a manta R1, R2, o que você tiver aí. Eu vou utilizar os dois na mesma estampa. Nessa parte aqui, eu já deixei ele riscado, eu coloquei a régua e fui riscando para fazer esse matelaçado nessa forma. Então, eu vou costurar ele todo para depois começar a montar. Aqui eu vou começar costurando ele mais ou menos pelo meio do tecido. Eu vou seguindo essa marcação que eu fiz no meio todo. Chegando aqui no final, eu não coloco. Eu só viro a máquina, continuo a costura. E venho fazendo esse matelaçado nele todo. O nylon acoplado é diferente da manta resinada, porque ele não cola no tecido. A manta resinada, você cola ela, você estabiliza ela quando você passa lá no ferro. Fica mais fácil de costurar. Isso daqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele não cola. Então, a gente tem que costurar ele todo. Vou fazer esse processo no tecido todo. Aqui eu já costurei ele todo, nesse sentido. Tá ficando assim. Agora eu vou costurar ele nesse sentido também. Também gosto de começar ele pelo meio. Apesar de que ele já tá todo detalizado, ele já não vai mais sair do lugar. Bem, costura até o final. Viro até a próxima marcação. E vou continuar. Vou continuar a costura de novo. Lembrando, se você é novo aqui no canal, esse é um canal de costura criativa que vem aqui de novo todos os dias. Então, se você gosta desse vídeo de conteúdo, vai clicar aí no botãozinho de se inscrever. E clica no sininho pra ativar todas as minhas notificações pro YouTube te avisar assim que tiver um vídeo novo. E assim você não fica de fora de nada. Agora eu vou pegar esses dois tecidos. Vou posicionar, vou alfinetar ele aqui pra ele não sair do lugar. E vou fechar esse nosso bolsinho. Eu vou passar uma costura em volta dele todo, deixando uma pequena abertura pra poder desvirar. A abertura assim pra desvirar ele. Costurar com a distância de um pezinho de máquina. Dar um retrocesso. Aqui meu celular acabou não gravando, mas o que que eu fiz? Eu costurei em volta dele todo. E deixei uma abertura aqui pra desvirar. E cortei os cantinhos pra não ficar tão grosso na hora que a gente desvirar essa peça. Agora eu vou desvirar ela toda. Aqui eu tô utilizando uma agulha grande de tricô pra acertar os cantinhos. Vou reservar porque eu vou passar aí lá no ferro. Agora, essa parte aqui de cima, olha, eu vou dobrar um centímetro. Essa aqui é a parte do porta-talheres. Dobrar um centímetro e dobrar mais um centímetro. E vou passar uma costura. Nessa parte. E aqui é onde vai ser a boca do porta-talheres. A parte onde vai entrar os talheres. Agora eu vou levar ele lá no ferro. E vou passar. Aqui, olha, ele vai ficar na mesma largura da parte de cima. Então, eu vou dobrar aqui, olha, meio centímetro pra um lado. E meio centímetro do outro. Porque eu vou dobrar e vou passar lá no ferro. E vou passar na parte de baixo também pra já ficar dobrada. Aí eu vou aproveitar que meu ferro tá quente. E já vou fazer a marcação da nossa alcinha. Porque eu vou pegar essa tira. Vou dobrar ela ao meio. Passar lá no ferro. Aí eu abro novamente e dobro ao meio. Dessa forma. Pra ficar assim. Pra gente costurar. Aqui eu já passei essa nossa tampinha toda. E vou passar uma costura em volta dela. Deixando uma parte sem costurar. Que é a parte onde eu vou pregar ela no corpo do nosso jogo americano. Nosso jogo americano. Agora eu vou posicionar ele junto com o porta-talheres no corpo. Acabei passando direto e nem mostrei como que ficou o matelaçado. Ficou dessa forma. Que o outro lado ficou assim. Esse aqui como tá com nylon acoplado. Fica dessa forma assim. Mais lisinho. Que ele não é tão grosso igual a manta, né? Ele é mais fininho. E aqui eu escolhi a linha no laranja. Pra combinar com esses detalhes dessas forcinhas aqui. Agora a gente vai marcar onde que vai ficar essa parte. Eu vou querer posicionar ele bem aqui assim. Vou medir aqui pra ver quantos centímetros. Que a gente tem que deixar um pouquinho pra cima. Pra lateral e pra baixo, né? Que é onde a gente vai pregar. Quem não quiser pregar dessa forma. Eu vou fazer ele sem viés. Quem não quiser pregar dessa forma. Pode costurar onde quiser aqui. Porque aí depois é só você costurar no tecido de forro. E passar o viés em volta. Mas eu vou fazer essa peça aqui sem viés. Eu vou medir aqui da lateral dois centímetros. Então, vou posicionar ela com dois centímetros de distância da minha lateral. E aqui embaixo. Está com dois centímetros e meio. E aqui também eu vou colocar com dois centímetros e meio. Pra ficar igual a parte de baixo. Pra não dar tanta diferença. Dois centímetros e meio e dois centímetros de distância aqui da lateral. Aqui eu coloco os alfinetes pra ele não sair do lugar. Porque é difícil a gente costurar assim só segurando sem alfinetar. Aí aqui, olha. Eu vou costurar a parte onde eu não tinha costurado, né? Que é a outra parte que já está apresapontada e está ficando pra baixo. Eu deixei a parte da abertura aqui pra cima. Pra ela não ficar aparecendo. Porque depois a gente vai virar essa parte aqui pra cima também, né? Eu vou deixar todo alfinetado. Vou dar um retrocesso. E vem costurando. E aqui embaixo a mesma coisa. Dá um retrocesso pra não se machar. E vem costurando. Para aqui no final com a agulha pra baixo. Pra você virar a sua peça sem sair do lugar. Continua costurando. Aí aqui no final a mesma coisa. Você sempre para aqui com a agulha pra baixo. E vira. E vem costurando até o final. Aí aqui no final você vai dar um retrocesso. Agora a gente vai marcar a divisão dos talheres. Ficou dessa forma. Aqui a tampinha. Que depois vai virar aqui um porta-copos, né? Pra colocar o copo aqui em cima. E eu já preguei esse nosso bolsinho. Eu vou fazer a divisão dos talheres. Se você quiser colocar ele só pra dois talheres. É só você reduzir um pouquinho. Tanto na tampa quanto na parte de baixo. Agora como esse daqui eu quis ele pra três talheres. Garfo, faca e colher. Então eu resolvi fazer ele um pouquinho maior. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou medir aqui quatro centímetros e meio de distância. Em cada uma dessas divisões. Vou medir aqui. Essa minha caneta que eu tô utilizando é aquela caneta fantasminha. Que apaga com o calor do ferro. Mas se você não tiver essa caneta, você risca com o giz. Que aí não tem perigo de ficar manchado. Marquei quatro centímetros e meio e risquei. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou medir quatro centímetros e meio aqui também. E vou riscar. Pra passar a costura. Deixa eu ver se vai aparecer aqui no vídeo. Ele tá riscadinho. Pode ser que não apareça porque tá bem clarinho. Mas aqui pra mim tá dando pra ver. Que é o lugar onde eu vou passar a costura. Deixa eu só riscar mais forte aqui pra vocês verem. Olha. Tá dando pra ver? Aqui eu vou passar uma costura. Dou um retrocesso aqui em cima. E costuro. Dou um retrocesso aqui embaixo. E começo. E faço a mesma coisa do outro lado. Tá, gente? Mais uma dica. Em vez de começar a costurar daqui. E terminar aqui embaixo. Eu te aconselho a começar a costurar da parte de baixo. E terminar aqui na borda. Porque às vezes você começa a costurar. E ruga costura um pouquinho aqui no final. Então, pra isso não acontecer. Você costura de baixo pra cima. Aí você começa aqui em cima. Dá um retrocesso. E vem costurando. E termina aqui na parte de cima. Sem deixar a linha passar pra fora. Do tecido do seu bolsinho. Aí, do outro lado aqui é a mesma coisa. São os pequenos detalhes. E fazem diferença lá no final. Pronto. Porque às vezes a gente começa a costurar aqui em cima. Aí, quando a gente chega aqui no final. Dá uma enrugadinha no tecido. Aí não fica muito legal. É um detalhe pequenininho. Detalhe bobo. Mas que faz diferença. Agora eu vou fazer a nossa alcinha. Já está quase pronto. Nosso lugar americano. Lembrando que esse é um lugar americano pra viagem, gente. Pra quem trabalha e leva uma marmita. E precisa almoçar fora. Assim. Então, é muito interessante carregar esse lugar americano. Uma vez que ele tem o lugar pra você colocar seu copo também, né. Ele dá pra você colocar o seu copo ali em cima. Seus talheres. E fica bem seguro o lugar onde você vai se alimentar. Não vai sujar nada por fora. E você pode fazer um desses modelos também pra casa. Só que esse é mais voltado pra viagem. Aqui eu vou virar. E vou passar outra costura do outro lado também. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu tecido juntamente com isso. Essa aqui é a parte de trás dele que é na mesma estampa. Mas você poderia fazer diferente também. Quando a gente faz a estruturação, gente, geralmente o tecido diminui um pouquinho. Tá? Então, aqui, olha. Ele perde cerca de um centímetro, tanto na altura quanto na largura. Aí o tecido final, o tamanho final desse daqui, olha. Depois de estruturado, ele está com 34 por 44. Né? Porque eu cortei ele 35 por 45. Então, ele perdeu quase um centímetro. Mas esse aqui não interfere tanto ainda não, porque ele está no tamanho ideal de lugar americano. Que gira ali entre os 30 e 40, né? 30 por 40, 35 por 45. Então, ele ainda está no tamanho ideal. Aí eu vou alfinetar ele todo pra costurar. Ainda não vou refilar essa parte que está maior, não. Eu vou costurar ele todo primeiro. Melhor deixar ele assim maior. Porque se você der alguma parte enquanto eu estiver costurando, tem lugar pra correr o tecido. Então, se você quiser que ele fique com o tamanho final, naquela medida que eu passei, você tem que fazer o quilte todo primeiro, no tecido um pouquinho maior. E depois recortar ele na sua medida. Essa peça é muito boa, tem uma saída excelente. Tenho certeza que você vai vender aí bastante também. Principalmente se você já quiser fazer um kit com uma bolsinha térmica, fica excelente pra você vender aí. Agora, eu vou passar uma costura, fechando ela toda e vou deixar uma pequena abertura pra eu desvirar essa peça, tá? Eu vou deixar uma abertura nessa lateral aqui, olha, perto dos bolsos. Aqui são os bolsos, eu vou deixar uma abertura aqui pra eu desvirar. Mas a abertura pode ser em qualquer lugar. Lembrando que se você fosse fazer com viés, você ia só colocar uma sobre a outra, costurar e depois recortar os excessos, né? E pregar o viés. Mas como essa que eu tô fazendo ela em tradicional, na forma tradicional, sem viés, eu quis mostrar dessa forma. Dá um processo também. Agora aqui já pode retirar os alfinetes. Eu vou cortar toda essa parte. Ah, já me fala aí nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu estou aqui em Belo Horizonte e quero saber aonde que você está me assistindo aí também. Já me fala aí nos comentários. Ah, meninas, e se vocês não sabem, quem tá aqui, que ainda não participa, nós temos um grupo no Telegram, onde todo mundo compartilha suas fotos dos trabalhos feitos a partir das aulas aqui do canal e mostra um pouquinho da sua criatividade, tira dúvidas, dá sugestões de aulas. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem ainda não faz parte, tiver interesse em interagir lá com a gente. É só clicar no link e entrar lá no grupo. Eu tô cortando as pontinhas aqui também pra desvirar, pra não ficar tão grosso. E agora eu vou desvirar essa nossa peça. Já está quase pronta, hein? Eu não deixei uma abertura tão pequena, não. Deixei uma abertura razoavelmente grande pra ficar mais fácil. Porque como a peça tá estruturada, então ela já fica mais grossa, né? Então tem que ficar aquela abertura pequenininha que acaba cedendo um pouquinho quando a gente desvira. Então é melhor você deixar ela um pouquinho maior. Fica até mais fácil pra desvirar no final. Agora eu vou acertar esses cantinhos e com a minha agulha de tricô. Se você não tiver uma agulha de tricô aí, você pode utilizar um rachi, palitinho de churrasco, a ponta do caso de tesoura. Só não pode ser muito pontudo pra não furar seu tecido. Com a tesoura sem ponta, dá pra desvirar com ela normalmente. Com a pontinha quadrada, né? Pra não furar seu tecido. E aqui eu estico bem os cantinhos. Pra ficar um acabamento bem legal. Olha lá como que tá ficando. Aqui já deu uma outra cara, né? E agora eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro, meio centímetro. Que foi a distância da minha costura dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo. E vou colocar alguns alfinetinhos aqui pra fechar essa parte. Agora eu vou passar uma costura, dando a volta nela toda, pra finalizar a nossa peça. E ainda vou pregar aqui a nossa alcinha também. Vou começar a costura aqui em cima. Vou aumentar meu ponto aqui pro quatro. Porque já tá mais grosso essa parte. É mais fácil pra costurar. Se você for fazer com o tecido um pouquinho mais grosso, igual eu tô utilizando aqui a sange, muda sua agulha e coloca a agulha pelo menos número 14 ou 16, se você for estruturar. Pra não forçar a tua máquina e nem pegar a sua agulha. Aqui como eu tô utilizando pra estruturar o naio acoplado, eu fiz com o tecido um pouquinho mais grosso que essa sange aí. Eu tinha usado essa estampa aqui muito bonita pra fazer. Então eu não poderia colocar aqui uma manda muito grossa, senão minha peça ia ficar muito grosseira. Então por isso que eu estou fazendo ela com o naio acoplado. Se eu fosse tricoline, a outra alisinada aqui ia ficar perfeito. Deve ficar na gramatura ideal. Chegando aqui no final. Dica, gente, sempre que chegar no finalzinho, você coloca a agulha pra baixo pra virar a sua peça, né? Pra ela não sair do lugar na costura. Pra costura ficar sempre bem retinha. Agora, que lugar que a gente vai pregar essa nossa alcinha? Eu gosto de colocar os talheres sempre pra dentro, pra não correr risco de cair. Nada pra fora, né? Então pra ele fechar dessa forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a minha cordinha nesse final aqui, no lado oposto ao lado do bolsinho. Então eu vou colocar ela aqui. Eu vou dobrar ela ao meio. Marquei aqui o meio, a metade. E aqui da mesma forma. Eu dobro aqui ao meio. Vinco aqui, essa metade já está marcada. E coloco ela dessa forma. E vou costurar aqui bem acima da costura. E vou dar um retrocesso bem forte. Pra ela não sair. Que ela fica assim. É dessa forma. E na hora que eu fechar. Que eu venho pra um lado e um pro outro. E amarro aqui assim. Então meninas, esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma peça muito linda, prática e vendável. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aqui pra vocês verem a demonstração de uso. Como que é. Você vai apresentar ela pra sua cliente. Ela vai estar fechadinha dessa forma. E vai mostrar a utilidade dessa peça. É muito interessante, gente, você oferecer essa peça aqui juntamente com a lancheira térmica. Que aí fica mais fácil pra sua cliente carregar. Ela vai levar dessa forma. Vai abrir. Aqui já estarão os talheres dela. Serão todos dessa forma. Ela pode abrir. Aqui em cima ela vai colocar o copo. E aqui a marida. O mesmo com o seu prato. Pra fazer a sua refeição. É uma peça muito prática, gente. E higiênica também. O que vocês acharam? Me falem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi feita com muito carinho. E pra quem não sabe. Esse é um canal de costura criativa. E aqui tem vídeo novo todos os dias. Todos os dias. Às 18 horas e 18 minutos. Tem um passo a passo novo. Então não fique de fora de nada. Essa semana eu estou trazendo várias peças da cozinha. Na costura criativa. Então você não fique de fora de nada. Pra não perder nenhum passo a passo. E deixar de ganhar um dinheiro. Porque lembrando, gente. Todas essas peças que eu ensino aqui. É pra você vender e ganhar um dinheirinho. Fazer uma renda extra. Ou mesmo só viver da costura criativa. Assim como eu. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.